e fala galera do youtube quem fala é o Jão Vitor X, e hoje eu vou fazer mais um vídeo e hoje galera eu vou ensinar como pôr hackers no cybersurf eu vou ter que instalar o aplicativo tucpenter no outro vídeo eu nem ensinei como é que faz, mas eu vou falar nisso de novo é pelo google, porque no playstore não tem aí você entra no playstore vai lá no cybersurf abrir o menu de pencher aplicar modificado esse terceiro aqui reboilar o aplicativo aí você espera e na hora que voltar na hora que carregar eu volto com vocês e bom galera voltei tem que dar os dois primeiros verdes senão não dá certo pelo menos dois tem que estar verdes aí depois vocês vão ir para o arquivo desinstalar e instalar aí você desinstala agora instala de novo quando carregar tudo eu volto com vocês aí galera instalou aí vocês não põe abrir você põe concluído aí depois você já pode fechar tudo e aí você aí você vem aqui e põe aqui de novo porque ele não vai estar aqui na estratégia de início e aí você entra nele demora um pouquinho só até carregar tudo e esse carregamento depende do celular para celular tem música mais leve tem música mais rápida e aí galera eu vou tirar o som para ficar melhor e aí você tem que fazer os negócios e aí você tem que fazer os negócios e aí eu volto com vocês galera eu terminei aqui eu bati aqui só para mostrar para vocês aí vocês podem ir na loja comprar tudo que dá aí você escolhe qual que você quer se quiser o que vem mais peraí olha aqui ó duzentos mil duzentos eu acho que milhões peraí aqui é só você colocar assim aí você já vai ter esse todo o dinheiro e as chavinhas as mesmas coisas mesma coisa é isso galera espero que tenham gostado valeu fui